Ae, mulher, eu vim pro baile só pra ver Ae, mulher, eu vim pro baile só pra ver O seu bubu subir, o seu bubu descer O seu bubu subir, o seu bubu descer Catucada de baixo pra cima te fazer enlouquecer Cato, 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 cato Te fazer enlouquecer Não perdi um pequeno olhar Andei na concentração Debaixo pra cima eu te dou catucada E de cima pra baixo tu dá um cidadão Cidadão, 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 cidadão TJBG, PdM A CFA é atendido pra representar a mulher Aê mulher, eu vim pro baile só pra ver Aê mulher, eu vim pro baile só pra ver O seu bubu subir, o seu bubu descer O seu bubu subir, o seu bubu descer Catucado de baixo pra cima te fazer enlouquecer Catucado, catucado, te fazer enlouquecer Não perde um pequeno olhar, deitar a concentração Não perde um pequeno olhar, deitar a concentração De baixo pra cima eu te dou catucado e de cima pra baixo do down cidadão Down cidadão, 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 cidadão Baixo pra cima eu te dou catucado e de cima pra baixo do down cidadão Baixo pra cima eu te dou catucado e de cima pra baixo do down cidadão Down cidadão, 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 cidadão Baixo pra cima eu te dou catucado e de cima pra baixo do down cidadão A CFA é atitude pra representar É o melhor que tá reino, porra É o melhor que tá reino, porra